A causa do público aqui, a minha imagem também está sendo convocada. A senhora está na hora do seu serviço, a senhora não pode retirar. Agora se quiser ir para a delegacia todo mundo se intimar, todo mundo vai, não dá nada isso aí. Porque o direito de vocês é assim, se alguém reclamar, vocês querem levar para a delegacia todo mundo. Não cheguei nem um palavrão, falei nem um palavrão. Só falei, meu moleque está passando mal, a senhora tem que atender, a senhora não pode sair de noção. É bom, eu tenho que falar assim mesmo. Não mãe, eu tenho foto do meu filho passando mal, vomitando, com dor de arreia. Vim pedir atendimento, vim pedir atendimento, você que se recusou. E é assim, é dessa forma. Aqui no posto, na UPA de Olindimora, quando a gente vem procurar atendimento, eles... Não, é a UPA. Bom, na última semana aqui na UPA, na unidade de pronto atendimento, no município de Olindimora, acabou surgindo uma confusão, a polícia militar teve que vir por aqui, enfim. E esse vídeo acabou circulando pelas redes sociais. A gente vai conversar com o Ronilson Gonçalves, que é diretor da UPA, que vai explicar realmente o que aconteceu. Ronilson, é uma situação bem complicada e também acaba sendo triste, na verdade. A gente está atendendo, em média, de 280 a 300 pacientes dia. Agora, você imagina, cada paciente desse, para o médico fazer um atendimento de qualidade, ele demora aí um tempo, vamos supor, 10, 15 minutos, para descobrir o que o paciente tem, para fazer uma avaliação desse paciente com qualidade. E aí, você imagina três médicos fazendo isso com 300 pessoas dias. Aí ele vai lá e pede um exame, que geralmente não é um, dois, três, quatro exames. Esse paciente toma um soro, aguarda os exames chegarem, o exame chega, o médico faz uma segunda avaliação desse paciente, vai lá, avalia os exames, e depois passa mais medicação. Na outra hora, pode até ter uma terceira avaliação, que é na hora do paciente ir embora. Você já está bom? Você já está melhor? Passar uma receitinha aqui, para você tomar o seu medicamento em casa. Então, essa demora no atendimento do paciente é uma demora saudável, aonde que o paciente tem qualidade de trabalho. O de pirona em casa não vai resolver o problema. Às vezes, muitas pessoas querem o atendimento. Não, eu quero chegar lá na UPA e ser atendido. Pronto, é de pirona em casa. Aí você sai daqui com o de pirona em casa e não vai resolver o seu problema. E outra, nunca pense que o problema seu é pior do que o que está sentado na cadeira. Que o que está aguardando também está com problema para resolver. Ou seja, o meu problema é maior do que o seu? Não existe isso. Os problemas das pessoas são todas iguais, todas sofrem as mesmas patologias, todas sofrem com as suas doenças. Então, esse atendimento, ele tem por obrigação de ser bem feito, de ser bem atendido. E essa demora, às vezes, é um paciente que está precisando de um atendimento e precisa fazer essa situação. Então, a população, a pessoa, tem que ter a responsável do conhecimento disso. Saber que se está demorando um atendimento, é porque o atendimento está sendo bem feito para o paciente que está no consultório. E nesse dia que deu a polícia aqui, foi porque a paciente invadiu o consultório, se chamou a polícia para poder conter a pessoa, enfim. Enquanto a médica estava fazendo os atendimentos dela, e ela estava aguardando aqui as informações que estão aqui, a mãe fala que a criança teve, teve, teve alguns sinais e sintomas, e foi lá na porta, bater na porta, enquanto a médica estava atendendo. E isso é inadmissível, né? Alguém bater na porta, sabendo que tem um paciente lá dentro. Ou seja, chegar quebrando porta ou chegar batendo em alguém, não é assim que se resolve o problema. E a situação foi a primeira vez que aconteceu, Luiz? De dar polícia aqui, enfim? Assim, de dar polícia já deu outras vezes, mas foi a primeira vez que teve uma agressão mais física, né? Foi de palavras, de baixo calão, foi de polícia tentar intervir, bater na porta querendo quebrar. Essa foi a primeira situação que aconteceu. Mas outras vezes, assim, a respeito da demora, e foi lá conversar com a gente, conversar com a direção, conversar com os médicos, a gente passa essas informações para frente. A gente chamamos os nossos superiores e falamos, ó, está acontecendo assim, assim, assado. Como resolver? Hoje a UPA continua com três médicos, enfim, na parte da manhã, na parte da tarde? Continuamos com os três médicos. Na parte do dia tem três médicos, na parte da noite tem três médicos. Esse médico, um, trabalha na emergência, os outros dois trabalham no consultório. Lembrando que todos os postos de saúde, que eu acho que são oito ou nove postos de saúde, atendem os pacientes agendados, atendem os pacientes que às vezes chegam lá e tentam uma vaga de encaixe. Nós temos na terça-feira, na quinta-feira e na sexta-feira, médico, pediatra, em agendamento lá na Clínica da Mulher. Então nós temos um leque muito grande de informação para as pessoas. Ou seja, às vezes você ter um pouquinho mais de informação, você ir no local certo e você procurar aquilo que é o certo para você, você consegue fazer um atendimento de qualidade e que você, todo mundo, sai contente. As partes saem contente. Tanto o médico está fazendo atendimento como o paciente que foi atendido. Aqui os médicos nunca se negaram de atender ninguém? Nunca nos negamos de atender nenhum paciente. Todos os pacientes que chegam na UPA, na medida do possível, na tabela de manchas, do jeito que é a patologia dele, vai ser atendido.